Essa vez se sentindo por agora No universo com o vaso bonito e sabe sonhar Então fazer valer a terra Cada verso é aquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrindo e também demorado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não gosta não Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E esses prazeres que a vida trouxe pra perto de mim E aí